Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Pessoal, chegou aqui pra mim agora, na verdade chegou ontem a tarde, vou dar uma olhadinha agora de manhã. Eu não tenho nenhum material pra mexer ainda com esse tipo de aparelho que são centrais eletrônicas. Nesse caso aqui é a central eletrônica, o rapaz me disse que é do Santana. E aí ele trouxe aqui pra poder, ele diz ele, segundo ele o Santana pegou fogo no chicote, fechou um curto no chicote e eles não conseguiram resolver alguns problemas finais após trocar o chicote. E aí ele abriu e descobriu que tinha uma trilha rompida aqui, ó. Eu já tô ligando aqui, ó, um fiozinho no lugar da trilha e esse resistor também que tinha soltado a solda aqui. Então o que eu vou fazer aqui pra vocês acompanhar aqui comigo? Só pra vocês verem que a central eletrônica é simplesmente uma placa eletrônica, né? A dificuldade que seria ter os esquemas e os programas pra testar os atuadores, etc. Então eu peguei o multímetro aqui e eu vou soltar aqui essa resistência que eu tinha soldado ela de novo pra medir se ela tá boa, tá? Só um pouquinho aqui. Vou ver se vocês conseguem acompanhar, ó. É esse resistorzinho que já foi adaptado aqui, tá? Não fui eu que adaptei. E aí esse resistorzinho, ele... Vamos ver os códigos de cores dele aqui agora, tá? Deixa eu dar uma aproximadinha aqui pra vocês verem. Ó. Vou fechar o foco aqui. Melhorzinho. Ó lá. Talvez daí vocês não vão conseguir ver com muita definição, mas ele é azul, cinza e vermelho. E o final dourado, tá? Então, azul seria 6. Cinza, se eu não me engano, é 8. E o vermelho é multiplicador por 2. Então vai dar 6.8K, se eu não me engano. Então eu vou mudar o multímetro aqui pra escala de pelo menos 20K, que no meu caso aqui tem que medir pelo menos 6K agora. E vou conferir e ver se vai tá mais ou menos isso, tá? Sempre sem encostar a mão nas pontas de prova, tá? Ó lá, ó. 6.72. Deixa eu puxar o multímetro aqui. Achei que tava pegando na câmera, não tá. Com o lado do restor levantado, 6.72. Se ele tem que ser 6.8, existe uma tolerância pra mais ou pra menos. Então significa que ele está bom, tá? Então eu vou soldar ele de volta aqui, ó. Soldar o bichinho de volta. Pra poder o... Aqueceu pra caramba agora. Pra poder refazer a trilha e entregar para o cliente. Só pra mostrar pra vocês que aqui tá meio tranquilo aqui hoje. Então eu resolvi gravar. Mostrar pra vocês que a central eletrônica também não é lá aquelas dificuldades, não. Aí aqui eu vou acabar de ligar a trilha que eu puxei aqui, tá? Nesse pino aqui. Pra ficar bem... Bem reforçado. Conferir. Outra coisa que eu vou ter que conferir agora... É se o... O resistor não tá encostando aqui nessa trilha, tá, ó. Então eu vou deitar ele um pouquinho pra cá. Só confirmar se ele não tá encostando aqui nessa trilha. Não está. Não está. Deixa eu achar aqui pra mostrar. Aqui, ó. Olha lá. E aí o lado de cá é os componentes, ó. Todos eles são invernizados, tá? Ele tem uma camada de verniz por cima. Eu acredito que isso daqui seja de um Santana mais antigo, pessoal. Porque as centrais mais novas, elas são bem diferentes, bem mais compactas. Tem alguma que dá um quarto só do tamanho disso daqui, tá? As centrais de injeção mais novas. Aqui tem uma plaquinha com vários integrados. Não tem muita peça não. Tudo se resume mesmo a mais a integrados. E aqui do lado onde você tá vendo aqui, ó. São os transistos atuadores, tá? São os que vão ligar a bomba, as bombas de combustível. Vão pro relê da bomba de combustível. Vão pro relê alguns do ventilador lá do motor. Então aqui vai os atuadores que tem que aguentar carga. Aqui nós temos um integrado aqui. É bem parecido com uma saída de som, ó. Tá? Aqui tem mais atuador. E não tem muita coisa não. E custa um absurdo, né? Uma central dessa aqui deve nada custar uns 3 mil. Mas o que vale mesmo aqui é toda a engenharia. São os programas que controlam todas essas peças aqui. Porque também não adianta ter essas peças aqui, ó. São os processadores. Se não tiver o software desenvolvido pelo engenheiro programador. Que vai controlar o tempo da injeção. Os bicos injetores. Controlar tudo isso. Então o valor agregado aqui não tá só o valor físico. Também tá o valor digital. Que está dentro das memórias aqui. Que no momento eu não sei te falar qual é, tá? Mas não sei se é esse ou esse. Mas tem algum dos integrados aqui que é a memória dele. Onde fica o programa que vai gerenciar todo o carro. Toda a central de injeção ali, beleza? Isso daí foi só pra mostrar pra vocês aí. Compartilhar com vocês um pouquinho do dia. Eu vou ficando por aqui. Vou entregar isso daqui pro mecânico que trouxe aqui. E eu espero que dê tudo certo. Que funcione, tá bom? Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.